É possível resumir a história da internet em duas grandes fases. Antes e depois do surgimento de um site, o Google. Esse é o tema da coluna Connect, hoje com o repórter Alain Severiano. Um site de busca. Google. 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 Sempre? Sempre. Tudo que eu preciso na minha vida eu pergunto para o Google. O site que virou sinônimo de buscas criou uma geração de dependentes. Viveria sem o Google hoje? Não. Como eu não vivo sem internet. No Brasil, nove em cada dez buscas são feitas pelo Google, que entre os mais jovens é quase um verbo. Vai para o Google, aí é rapidão. O Google é popular porque revolucionou não apenas o site de busca, mas também a rede mundial de computadores. A internet surgiu como uma janela para o mundo, mas no começo não era nada fácil encontrar o que se procurava. Os primeiros sites de buscas a ganhar fama foram o Yahoo, que escolhia os links de forma manual, e o Excite, que usava programas de computador para catalogar as páginas automaticamente. Inconformados com os resultados das buscas, Larry Page e Sergey Brin inventaram o Google, que tinha como diferencial o Page Rank. As páginas passaram a ser classificadas pela importância que tem. O Google interpreta um link da página A para a página B como um voto da página A na página B. Quanto mais votos e quanto mais importante o site que indica a página, mais ela sobe no ranking. O negócio ficou lucrativo quando o Google passou a veicular propagandas direcionadas aos clientes. Por exemplo, se você digita sapato, aparecem anúncios de lojas de calçados na mesma página dos resultados da pesquisa. Com um volume brutal de acessos ao seu mecanismo de busca e com um volume de informações muito grande sobre os seus usuários, a fórmula do Google proporcionou a vários anunciantes a exibirem a propaganda extremamente segmentada e com bastante sucesso. E lá pra cá o Google dominou o serviço de buscas e criou um império na internet. Comprou o maior site de divulgação de vídeos, o YouTube. Apostou nas redes sociais, criou mapas interativos, passou a hospedar blogs, a organizar fotos, a fazer traduções e até a falar. Mas alguns negócios perderam espaço para os concorrentes. No Brasil, o Orkut é líder, mas no mundo foi ultrapassado pelo Facebook. O blogger perde usuários para o Twitter. Até o serviço de busca virou alvo de críticas. A questão agora é, como o gigante vai continuar inovando? Coincidência ou não, o comando da empresa vai mudar. O presidente Eric Schmidt, que fez uma visita relâmpago ao Brasil ontem, vai chefiar o conselho da empresa a partir de abril. A cadeira número 1 vai ser ocupada por Larry Page, 18 anos mais novo e um dos fundadores do Google. Larry vai ficar mais no controle dos negócios e eu vou cuidar de parcerias, clientes e da imprensa. Ele é brilhante, mais meticuloso e detalhista. Acho que os produtos vão ser integrados e surgirão mais rapidamente. Um estímulo para o novo presidente são os resultados no Brasil, onde o faturamento cresceu 80% no ano passado. É impressionante como o Brasil vem crescendo, com muita gente chegando à classe média. Por outro lado, ainda é preciso avançar no acesso à internet. Então vemos muitas oportunidades no horizonte. Apesar do ambiente descontraído de trabalho, o Google vem perdendo talentos para concorrentes. É um sinal de alerta para uma empresa que precisa manter a inovação. Alexandre Hohagen, que chefiava a unidade brasileira, trocou o Google pelo Facebook. Com certeza a gente não quer perder nenhum empregado-chave para concorrentes. Alexandre é um grande executivo e sentiremos a sua falta. Mas temos muita gente talentosa no Google. E contratamos mais pessoas em uma semana do que o Facebook levou da gente em toda a sua história. Então não estamos preocupados com isso. Pergunto se eles não têm mesmo medo do Facebook, que ultrapassou o Google em número de acessos nos Estados Unidos. Quando você usa o Facebook, você gera mais page views do que numa pesquisa. Mas na verdade, nós competimos com a Microsoft todos os dias, não com o Facebook. Nós competimos com o Microsoft todos os dias. Não competimos com o Facebook. Mesmo bem atrás do Google, o Bing, o site de buscas da Microsoft, ganhou espaço nos últimos meses nos Estados Unidos. As duas empresas também são rivais no bilionário mercado da tecnologia móvel. O sistema operacional Android do Google enfrenta o Windows Phone. E outros fortes concorrentes, o Symbian da Nokia, o BlackBerry e o sistema iOS da Apple, presente no iPhone e no iPad. Muitas pessoas, inclusive eu, não acreditavam no sucesso dos tablets. E a Apple mostrou o caminho. Agora muitas empresas oferecem competidores para o iPad, que usam o nosso sistema Android. Os aparelhos estão ficando mais baratos, mais rápidos e mais bonitos. A competição é boa para o consumidor. E como a nova tecnologia afeta as buscas do Google? O presidente responde com sinceridade pouco comum por aqui. É muito positivo. As pessoas vão fazer mais pesquisas e nós ganhamos mais dinheiro com publicidade. É ela que sustenta os serviços. E Eric garante vão continuar gratuitos. Em troca deles, centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro dão à empresa informações preciosas, como nome, lugares que frequenta, objetos de desejo e a rede de amigos. Nós gastamos muito tempo com privacidade e seria terrível se essa privacidade fosse violada. Estamos desenvolvendo uma ferramenta em que você poderá ver o que o Google sabe sobre você. E se você quiser apagar essas informações, bastará apertar um botão. É para seu benefício que a gente sabe alguma coisa de você. Mas se você quiser ficar completamente anônimo, nós também apoiamos. E se você quiser ficar completamente anônimo, nós também apoiamos.